O Tarcísio aqui do meu lado, nosso ministro da Infraestrutura, vai falar um pouquinho sobre o pedágio, né? Ou melhor, a concessão da rodovia Presidente Dutra e também sobre as placas do Mercosul aí. Bem, não temos aqui a Intemp de Libras, que foi, eu não ia fazer a live, tá? Lógico, porque estava voando, mas o pessoal resolveu aí, eu fui voto vencido, para te gravar esse rápido vídeo, para dar uma satisfação para vocês do que aconteceu durante essa semana. Bem, então, no dia de ontem, estive com a Regina Duarte mais uma vez, um encontro muito amistoso, bastante proveitoso. Ela está propensa a ser a nossa Secretária de Cultura. Nós mostramos para ela o tamanho do gigantismo que é a cultura, parece que é uma coisa assim, mas não. Ela tem o equivalente a 13 subsecretarias abaixo dela, com centenas de pessoas. Agora, ela está muito bem disposta, está com gás, está com vontade e quer colaborar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E, obviamente, ela é uma pessoa equilibrada, vivida, responsável. Ela está tomando conta do que está acontecendo, o que é a cultura para poder aceitar ou não. Pelo que tudo indica, ela aceitará. Até ela esteve ontem, almoçou comigo, juntamente com um dos seus filhos. Então, Regina Duarte, se vier, muito bem-vinda. Ninguém melhor do que você para bem desempenhar essa função. Então, Regina Duarte, você apoia? Apoio a eterna filha por cima. Não, a eterna namoradinha do Brasil. O que é isso, capeta? Ô, capeta, qual é a rapaz? Eu sou o tempo do Rock Santeira, né? Pessoal, jogo rápido aqui. A imprensa, ou melhor, a Federação Nacional de Jornalismo está me dizendo que a imprensa sofreu violentos ataques no ano passado. E 58% dos violentos ataques, quem é que desferiu? Eu. Então, eu estou há alguns dias sem falar com a imprensa, porque eu não quero mais magoar a imprensa. Eles estão reclamando. Então, eu acho que se a Federação Nacional de Jornalismo retirar aí essa, mudar seu posicionamento, eu volto a falar. Agora, o ano passado, rapidamente, rapidamente aqui. O ano passado, nos seis primeiros meses, eu atendi mais de cem jornalistas. Mais de cem jornalistas nos seis primeiros meses do ano passado. Durante uma semana, nesse chamado quebra-queixo, que geralmente eu faço na saída e na volta aqui, na frente do Alvorada, numa da semana deu quase três horas de conversa com a imprensa. Agora, quando algum jornalista ali fica ali abusando, logicamente, a gente dá o momento ali, não tem soco, não tem tapa, nem teve nenhum palavrão até hoje. A gente responde também de forma um pouco exaltada, porque somos seres humanos. Daí, a Federação não gosta, acha que eu tenho que ser subserviente, servil e eternamente educado com isso. Até que eu estou sendo, eu acho. Mas tudo bem. Então, sem problemas aí, esse contato com a imprensa, né? Gravamos ontem, hoje, quinta-feira. Daqui a pouco estão posando, então, aqui no Quênia. Logo depois, um evento muito importante na Índia. Você já foi na Índia, Capitão? Não, senhor. É o que acontece, Capitão. Todo ano, é a data da República, a data máxima deles, né? Eles convidam apenas um chefe de sábado. Pô, convidado o capitão aqui. Isso é motivo de orgulho para os capitães, não é? Com toda certeza. Os capitães para os brasileiros. Já que você é do ramo, né? Você mexe com transporte, obviamente. Mas você não é das minas de energia. Há interesse para o Brasil que a Índia, cada vez mais, use etanol no seu combustível. O nosso aqui está na casa dos 27%, se não me engano. Lá está em 7%. Bem, se eles usarem mais etanol, isso é vantajoso para o Brasil. Afinal de contas, a origem da matéria-prima para o etanol e açúcar é a mesma. Se eles usarem mais etanol, logicamente vão produzir menos açúcar e haverá um equilíbrio do preço desse comódice no mercado aí. Então, há interesse no Brasil que a China misture mais álcool ao seu combustível. Até porque, Capitão, eu não conheço, mas a poluição na capital da Índia é terrível. Nós somos, se não me engano, na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E o etanol é menos poluente. Então, todo mundo ganha a coisa. Ganha a Índia, ganha o Brasil, todo mundo ganha a coisa. Outros assuntos trataremos lá. É um mercado enorme que temos pela frente. Nós vamos abrir. Está lá a ministra Tereza Cristina. O que nós temos muito para exportar são os comódices. Ela está tratando esse assunto. Se Deus quiser, é uma viagem bastante proveitosa aqui. Então, daqui a pouco, estamos pousando aí na Índia. Capita, vamos lá, Capita. Vamos falar rapidamente aqui sobre... Teve uma notícia essa semana. A concessão da frente de Dutra, ela se encerra ano que vem. Ela terminou ano que vem. E você está trabalhando a partir de agora para renovar a sua concessão. Daí pintou uma notícia aí que, por ocasião da renovação, teremos mais uma praça de pedágio de Barra Mansa e mais uma praça de pedágio lá na região de Guarulhos. Não é a nossa posição criar mais praça de pedágio. Como é que você vai equacionar a licitação dessa nova concessão, Capita? Presidente, a gente apresentou um modelo para a sociedade. Estamos fazendo a consulta pública. Várias manifestações foram feitas durante essa consulta pública. Isso nos permitiu já tirar várias conclusões. Nós já levamos vários assuntos para o senhor para a tomada de decisão. O senhor já decidiu também uma série de coisas. Então, a ideia é que não tem esses pedágios. Na verdade, não tinha pedágio também, não tinha praça de pedágio em Guarulhos. É bom que se diga. A gente ia usar lá um sistema free flow, que é o mesmo sistema que existe em alguns países da Europa, onde se paga só por quilômetro rodado, onde tem lá o pórtico. Mas a gente compreende também que a presidente Dutra acaba sendo uma avenida da ligação Guarulhos-São Paulo. Então, não é justo também que o usuário pague e isso já está sendo retirado do modelo. Ou seja, os ajustes vão ser feitos para adequar a concessão àquilo que o senhor sempre determina para nós. favorecer o usuário, tirar o estado de cima do usuário, diminuir o custo, diminuir o sofrimento e prestar um serviço público de qualidade. Bem, são 400 quilômetros aproximadamente. Um pouco mais. 420, por aí. Arredondando as contas. No momento, são quatro praças de pedágio. O valor está em, se não me engano, 15 reais. É pesado. Qual o problema? Você faz uma concessão dessa por quantos anos em média? 20 anos em média? 25, 30 anos. Então, o que acontece? Geralmente, está no contrato o quê? Todo ano aumenta o IPCA. Isso, sempre é pela inflação. Agora, preciso, isso não acompanha o salário. Então, tem rodovias no Brasil que estão um absurdo. Tem local que você gasta mais de combustível do que com pedágio. Vamos tentar corrigir isso aí. Vamos tentar corrigir isso aí. Eu acho, presidente, que a gente vai ter uma boa notícia. Porque a gente vai perceber que o trajeto Rio-São Paulo vai ficar mais barato. Vai ficar mais barato. E as concessões que nós estamos fazendo tendem a produzir valores mais baixos de tarifa. O meu sonho aqui, não sei se você pode botar, é por exemplo. Todo ano, lógico, tem que ter um reajuste, mas que não seja o IPCA pleno. Que seja, vou chutar aqui, 90% do IPCA, 95% do IPCA e não 100%. Porque, repito aqui, os reajustes salários não acompanham a inflação. Não tem acompanhado a inflação. Então, isso é uma preocupação. Porque você pega, depois de 10, 15, chegando aos 20 anos, o pedágio fica impagável. E a empresa está lá para cobrar. Ela está se lixando porque está acontecendo. Afinal, fiz o contrato, vamos honrar os contratos. Então, essa é uma preocupação. Espero que você leve, por ocasião não só da dúvida, mas demais concessões também. Se for possível, eu sei que é difícil, o que eu estou falando aqui, eu entendo um pouquinho de matemática. Fique tranquilo aí, tá? Seria quase que uma tabela pra esse aí. Quase que não é assim não, tá? É essa a questão. Mas vamos levar em frente aqui essa a questão. Então, dá para baixar de 15 reais nessas quatro praças de pedágio da Dutra. Com certeza, presidente. Tá certo. Então, não tem pedágio em Guarulhos, nem em Barra Mansa. Não tem mais duas novas praças de pedágio. Então, o que está sendo estudado, logicamente que as críticas são bem-vindas. Agora, a maneira como alguns órgãos de imprensa divulgam, nessas regiões mais atingidas, Guarulhos, Barra Mansa, é que não está certo. Eu telefonei para o prefeito de Barra Mansa, conversei, conversa bastante tranquilo. Obviamente, ninguém quer pagar pedágio, sabe disso. O prefeito está defendendo aí a sua área, a sua comunidade. Você bota um pedágio ali, que eu conheço bem a região. Você também conhece. Você passou quatro anos por resenha. Já foi para Barra Mansa uma vez? Volta Redonda? Quase todo o final de semana. É, tinha alguma namorada lá, pô? Volta Redonda? Tive. Então, ali, há um fluxo muito grande ali de carro, né? E o cara que apresenta a sua proposta, ele olha o filé mignon. Eu sei quanto maior o fluxo, maior se degenera a estrada, mas tudo bem. Então, compromisso meu do terciso aqui, vai baixar esse pedágio e vamos ver a questão do reajuste anual, para não ser o IPCA pleno. Eu acho que todo mundo vai gostar do modelo, presidente, no final das contas. Nós vamos ter investimento, nós vamos melhorar o nível de serviço e nós vamos conseguir oferecer uma tarifa mais barata. Acho que o resultado vai ser muito bom para todo mundo. E aí, alguns estados, particularmente o Rio de Janeiro, precisam muito dos investimentos que vão vir com essas concessões. Acho que a gente vai oferecer bom produto para a sociedade. Tá. Partido Aliança pelo Brasil. Estamos fazendo o partido. Eu não sei o certo, está chegando a 200 mil assinaturas já. Eu peço para você, colabore conosco, ajude em formar um partido, um partido para chamar de nosso. Você entra no site aliançapelobrasil.com.br e tem toda a instrução ali para você imprimir a sua ficha, ir no cartório, reconhecer firma, custa em média R$ 5,00 e depois manda para São Paulo botando apenas o número da Caixa Postal. Não escreva aliança pelo Brasil não, porque algum maldoso pelo caminho, ao ver aquilo, não ser simpático aí do nosso partido, fazer com que a sua carta não chegue no final da linha. Então, muito obrigado a todos aqueles que apoiam até agora. Agora, se Deus quiser, vamos completar rapidamente aí essas assinaturas e levar avante aí esse novo partido. Outra coisa, já que temos eleição esse ano, senhor? Sim, senhor. Onde é que você tem eleição esse ano? Em todos os municípios. Tem em todos os municípios. Mas antes, tem alguma eleição em março ou não? Tem, em Mato Grosso. Ah, sim, sim. Tem uma chapa completa aqui, foi caçada, né? Eu não sei se entro nessa briga ou não. Não é briga, né? Nessa competição ou não. Mas se tiver um bom candidato ali em Mato Grosso, se nosso partido tiver formado até lá, a gente vai lançar esse candidato nosso. Se não tiver formado o partido, que pode ser que não tenha formado, se aparecer um candidato bom ali, a gente apoia. Tá certo? Agora, não é quem chegar na frente não, por favor, que eu sei que tem uns 20 candidatos acenado já em Mato Grosso. Tá certo? Continuando, então. Partido pelo Brasil, Regina Duarte Safor. Criamos, no dia de ontem, o Conselho da Amazônia. Sem qualquer custo, aproveitando o gabinete do vice-presidente, o Antônio Mourão, ele vai ser o nosso grande coordenador aqui, que está na frente desse Conselho da Amazônia. Ele vai tratar ali da proteção, da defesa, prevenção, desenvolvimento sustentável. Logicamente, vai ter sua participação no tocante às reservas indígenas. Tarcísio, você serviu em Mato Grosso? Qual estado você serviu? A região norte é algum estado? Servi, servi na Amazônia. Que cidade? Manaus. Manaus. Então, você conhece, contato com o índio, né? Com toda certeza, o índio, do tempo que você, que ano foi que você serviu? Servi lá de 2002 a 2007. 2007, então passaram-se praticamente 13, 14 anos aí. Mudou, o índio mudou, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Então, fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena, é isso que nós queremos aqui. E o Mourão aí vai coordenar isso, no meu entender, vai ser excelente. Conversei com o Paulo Guedes também, ele estava lá em Davos. Vamos criar também uma Força Nacional Ambiental. Último assunto aqui, Tassi, último assunto. Placa do Mercosul. Bem, vamos deixar bem claro aqui? A primeira reunião no Brasil, juntamente com Paraguai, Argentina e Uruguai. Quatro países. Foi em 2010. Eu não sei onde foi essa reunião. Então lembrei? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Quatro países reunidos. Então ali resolveram criar a placa. A placa do Mercosul. Olha só. Cristina Kirchner. Olha só. Está ouvindo aí? Cristina Kirchner. Lugo. Mujica. E Lula. Essa galera aí resolveu falar que essa placa é muito boa, não sei o quê. Ajuda a combater ilícito. Ajuda a combater roubo de carro. Como se o cara levasse a placa para fora do Brasil e arrancasse a placa. Mas tudo bem. Depois, uma nova resolução em 2014, no governo Dilma, reunião em Buenos Aires, criaram efetivamente essa placa e foi colocado em execução esse plano aqui. Bem, nós assumimos o governo aqui em janeiro do ano passado, conversei com o Tarciso, quase unanimidade a bronca contra a placa, tentamos fazer com que ela deixasse existir, mas o melhor foi continuar com a placa, a tal placa do Mercosul aí. Tarciso, vamos lá, Tarciso. Essa placa do Mercosul, ela seria, que está sendo implementada em parte, mas já mudou muita coisa. Por que você mudou muita coisa, Tarciso? Bom, primeira coisa, presidente. A placa antiga do Mercosul não existe mais. Aquela placa do Mercosul que nasceu lá atrás em 2014, ela acabou. Mas tem alguns carros que estão andando com ela por aí. É, o que nós criamos é a nova placa do Mercosul. E qual é a diferença? A placa antiga tinha uma série de elementos, tinha chip, tinha elementos senoidais, tinha uns desenhos. Desenhos também? Desenhos. Mas como é que ficava mais caro isso? Ficava muito mais caro, porque esses elementos eram patenteados, eram pouquíssimos fornecedores e no caso dos desenhos, a gente ia ter que pagar royalties. Para cada placa, a gente ia ter que pagar um direito para quem criou aquele desenho. Então, a placa ia ficar caríssima. Além disso, tinha o monopólio do estampador, do cara que vai fabricar a placa. Nós acabamos com isso tudo. Nós tiramos o chip, nós tiramos os elementos senoidais, nós deixamos uma placa simples, que vai ter rastreabilidade, porque toda a placa vai ter um QR Code. O que é QR Code? Fala para a turma aí. Esse códigozinho que está aqui, que a gente vai poder, a autoridade policial, o cidadão, ele vai poder fotografar e ele vai ter informação. Então, o cidadão chega aqui com o aplicativo, bota aqui, ele sabe... Ele vai saber de onde o carro foi emplacado, qual é o proprietário, o modelo, vai ter uma parte do chassi disponível. E se ele for roubar essa placa aí, porque esse carro foi roubado também, com toda a certeza, vai estar no sistema? Vai estar no sistema. Vai estar no sistema. Então, a gente vai ter maior rastreabilidade, nós acabamos com o monopólio dos estampadores, então o mercado está aberto e isso vai fazer com que a placa seja barata, ou seja, não vai haver aumento de custo. Agora, o mais importante, eu tenho meu carro, eu vou ser obrigado a botar essa placa? Não. Quem tem o carro emplacado vai continuar com a placa que existe. Essa placa vai acompanhar o carro até o final da vida útil. A nova placa vai vir para os carros novos. Quem comprar um carro novo, emplacar o carro novo, já vai receber a placa nova. Então, isso é uma obrigação do DETRAN em providenciar, então, essa nova placa. O usuário não vai ter que esquentar a cabeça com isso. Pegamos o bonde andando e você fez o melhor possível, tirando aí... Nós já tínhamos sete estados usando o presidente. Sete estados usando já. É, no meu entender, não foi bem bolado isso. No meu entender, não foi bem bolado. Podia ser só nossa a placa. A gente sabe que dificilmente vai dar certo com outro país. Você pode ir. Quando a segunda reunião em 2014 foi feita, entrou a Venezuela também. E agora a Venezuela já está fora. Pode um outro país sair do Mercosul. Pode um outro entrar também. Mas tudo bem, foi feito o possível. Agradeço aí o esforço do Tarcísio nessa questão. Espero que dê certo essa placa aí. E o preço dessa aqui hoje em dia está próxima da atual placa velha que está rodando por aí? Está próxima. Então, como a gente tirou o elemento gráfico, tirou a curvinha, o desenhinho, tirou o chip, quebrou o monopólio dos estampadores, a nova placa vai sair praticamente pelo mesmo preço da antiga. Vai sair lá na frente, vai sair até mais barato. Quanto mudança, teremos implementado no Brasil um comércio bilionário de placas. Eu lembro quando 110 milhões de veículos são duas placas. A maioria dos veículos são duas placas, está certo? E ela custa mais do que o dobro, presidente. 210 milhões, vou arredondar para cima ali, segurando por baixo um pouquinho. 200 milhões de placas, vezes 150 reais mais ou menos. Mais? Ia custar mais caro. Ia custar mais caro. É, se não tivesse tirado as firulas que tinha. Se não tivesse tirado as firulas, ia sair bem mais caro. Tercido, sabe mais uma coisa, Tercido? Não, senhor. Tá, pessoal, muito obrigado. Devo estar voando, né? Devo estar voando nesse momento aqui entre... Entre o que? Ajuda aí, cara. Angola e Quênia. Depois do Quênia. Nos dois países, né? A previsão aqui africana é ser recebida pelos respectivos chefes de Estado. Então, não vai ser apenas um reabastecimento. O reabastecimento vai demorar pelo menos uma hora a mais. Vamos fazer contato com esses nossos irmãos da África. Quem sabe possamos ali dar início a negócio entre os nossos países. Isso é muito bom para nós, é bom para eles também. E eu fico muito honrado em esses dois chefes de Estado, Quênia e Angola, ter pedido para nós, né? O respectivo chefe ir no aeroporto nos recepcionar. E na Índia, também somos o convidado de honra lá, o chefe de Estado de Honra. E para nós é motivo de orgulho, satisfação. É sinal de cada vez mais o Brasil estar sendo reconhecido aí fora, pelo trabalho que o governo como um todo vem realizando. Trabalho excepcional do Tarcísio, entre outros ministros. Eu quero mandar logo o Tarcísio embora, agora lá, então você não fica muito tempo aqui não para o bicho não pegar, tá certo? E o problema, tem problema com toda certeza com o Ricardo Salles, do Ibama. E aqui, querer ter uma briga contigo aí, tá certo? Aí pessoal, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, pelo carinho de vocês. E até de verdade, né? Hoje é quinta, hoje é quinta, mas foi gravado ontem esse vídeo. Até a próxima quinta-feira, ao vivo, se Deus quiser. Um abraço aí. Um abraço aí.